Olha o frego duro aí gente, segura que tá gostoso demais Vou levar o meu amor, amor vou levar, para o samba no piloto, samba de samba Venha sambar comigo também, esse samba gostoso que tem Esse samba vem tchutchu, vem comigo vem quebrar Esse samba vem tchutchu, olha o bicho vai pegar Esse samba vem tchutchu, olha o bicho vai pegar Esse samba vem tchutchu, vem comigo vem quebrar Olha o que vai dar, olha o bicho vai pegar Olha o que vai dar, samba de samba Olha o que eu quero ver, as cadeiras mexer Tá lá e pra cá, olha o bicho vai pegar Esse samba vem tchutchu, vem comigo vem quebrar Esse samba vem tchutchu, olha o bicho vai pegar Na sonopastia, ele, Paulo Baiano, o balançado mais gostoso do Brasil Esse samba vem tchutchu, vem comigo vem quebrar Olha o que vai dar, olha o bicho vai pegar Olha o que vai dar, olha o bicho vai pegar Olha o que vai dar, samba de samba Olha o que eu quero ver, as cadeiras mexer Tá lá e pra cá, olha o bicho vai pegar Esse samba vem tchutchu, vem comigo vem quebrar Esse samba vem tchutchu, olha o bicho vai pegar Esse samba vem tchutchu, vem comigo vem quebrar Vem comigo vem quebrar